Uma das formas mais eficientes de mudar nossa vida é mudando nossos pensamentos. Qual é a atitude das pessoas que você conhece frente aos acontecimentos? Tenho certeza de que você vai celebrar que elas são positivas. Contagiante. 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 Melody! Contagiante. 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 Attack the mark Clear! Reload it! Attack the mark Attack the mark Attack the mark Go for it! Attack the mark Enemy down! Reloading! Kill! Oof! Self Mercy! Fim! A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?